O estacionamento do shopping de Governador Valadares agora é pago. Quem vai ao local para fazer compras ou a passeio precisa pagar uma taxa para deixar o veículo na vaga. Multor! A cobrança pelo serviço é motivada pela manutenção e melhoria do espaço. Olha a reportagem aqui, pode balançar. O sistema de cobrança tarifária no estacionamento do shopping de Governador Valadares já está em vigor. Segundo a empresa que administra o espaço, a decisão para a cobrança leva em conta a dimensão do empreendimento. Esse empreendimento, acredito que ele foi o último, pelo porte, o tamanho dele a cobrar estacionamento. Então esse já é um motivo natural de cobrança. Além de um custo muito alto, área muito grande, aqui são mais de 1.200 vagas. Então você tem custo de seguro, de avaria de veículo, sinistro, manutenção de todo esse espaço. Então hoje só tem o ônus. Então a cobrança vem para contribuir para a manutenção e melhoria do espaço. Para carros, a taxa é de R$ 3,00 a hora. Pelo mesmo tempo, a tarifa para motos é de R$ 2,00. Contudo, haverá isenção de taxa de estacionamento em casos específicos. Para quem compra no atacarejo, acima de R$ 70,00 tem duas horas de gratuidade. Alunos da academia também tem duas horas de gratuidade. E de segunda a sexta-feira, para quem consome acima de R$ 25,00 na praça de alimentação, também tem gratuidade das 11h30 às 14h. De acordo com a empresa responsável, o estacionamento tem 1.200 vagas para carros e motos. A circulação diária é de 5 mil veículos. O contrato assinado para administrar o local tem vigência de quatro anos. Para garantir a segurança de quem frequenta o local, os terminais de entradas e saídas foram reforçados. Agora, com a cobrança, este advogado lembra dos direitos dos consumidores. A partir do momento que ele coloca o carro na vaga, já cria-se um contrato de forma tácita entre o estacionamento, o shopping e o consumidor. Então, a responsabilidade é tanto do shopping como do estacionamento. Então, a guarda do bem naquela vaga já configura o início de um contrato entre os dois prestadores e o consumidor. Mas caso os clientes percebam alguma irregularidade, a orientação é procurar a administração da empresa. Ele deve procurar a administração do shopping, requerer a gravação das imagens, ele pode fazer um formulário para isso. Ele deve guardar o ticket do estacionamento, comprovando a hora que ele entrou e a hora que ele saiu. Deve, se ele fez uma compra, ele deve juntar a nota fiscal dessa compra, demonstrando que ele estava dentro do estabelecimento comercial. E também procurar fazer registros por fotos, vídeos, testemunhas, se houver, e procurar um posto policial para registrar a ocorrência. Marcos ainda frisa que as mesmas questões também se aplicam em outros estacionamentos que cobram taxas. Essas sanções, essas responsabilidades, elas servem para qualquer empresa que dê esse serviço ao consumidor. Ou seja, o armazém que tem o estacionamento na porta, ele responde também, caso ele dê aquela opção ao consumidor. Ou então, até mesmo, aqui na cidade ainda não foi implementado, não foi renovado, mas a questão do Zona Azul, por exemplo, o estacionamento público gerido por uma empresa particular, também responde pelos carros estacionados naquelas vagas. Aí entende, hein, meu amigo Marcos Vinícius Nalon, competente advogado, faz parte da diretoria da subsessão da UAB aqui em Valadares. Um beijo no coração dele e todos os queridos amigos que tem lá, né. Um beijo no coração dele e todos os queridos amigos que tem lá, né.